Bom dia pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Dando continuidade aí na minha subida para Rondonópolis Ontem, devido a muita chuva Hoje aqui é 18 de 4 de 2018 pessoal, deixa eu falar enquanto eu estou lembrando Que depois a gente não lembra aí o pessoal cobra a data Ontem estava muita chuva à noite, choveu muito, muito, muita chuva E aí como aqui a pista é simples e o movimento é grande E tem uns pedaços que se torna muito liso E eu não tinha necessidade de pressa, muita pressa Então eu parei para dormir Parei, falei amanhã eu dormi, né? E aí agora estamos aí em busca de Rondonópolis Daqui a pouco se Deus te senta por lá O ruim é andar assim, né? Andar com esse tempo assim, ó, desse jeito É... Se não enxerga nada, né? O meu pai se enxerga um pau, ó, adiante do nariz Gente do céu, esse barulho Pelo amor de Deus Eu tenho que fazer revisão do caminhão Lá na DAF Tenho que ir lá para fazer revisão Tenho que trocar filtro e tal E eu vou arrancar essa borracha que tem aqui Entre painel e para-brisa ali, sabe aquela borracha ali Vou arrancar ela e vou pôr de volta E ver o que quer Porque não é possível Tem que vedar isso daí É... Tem horas assim que irrita, gente Que estressa, sabe? Esse barulho Você já pensou, ó E ele soa assim como se fosse um... Um redutor de velocidade para mim Porque chegou nos 75, 80 Se inventar Se inventar de... De pisar um pouquinho mais que isso Porque daí tem lugar que a gente pode andar noventa Nossa Senhora Pensa no barulho que faz É o tempo inteiro no ouvido E é de uns tempos para cá isso Porque eu peguei esse caminhão aqui com 30... Com 31 mil quilômetros E ele não fazia esse barulho Até agora esses dias Nos tempos para cá começou esse barulho, hein Nossa A Praça da Pedagem normalmente enxerga, né Enxerga só de pertinho Eu não sei nem sonho que tem Praça da Pedagem na frente Tanto que tá... Tá neblindo aí Aí é o Senhor do céu As lanternas do caminhãozinho da frente que tá... De longe nem aparecem Andradina, Mato Grosso do Sul, 15 a 13 Ó Eu tô mais ou menos acho uns 82 por hora É, 82 ali ó Entendeu? Ele não... Ó Aí pra mim... Pra eu não escutar esse barulho Vou vir aqui senão vai... Pra eu não escutar esse barulho Eu tenho que... Eu ligo som Eu ligo som bem alto aí Eu não escuto Então, por favor aí Pessoal da DAF, hein Pessoal da DAF Da fábrica da DAF Que é lá de Ponta Grossa Minha cidade, hein Por favor, verifique isso daí Porque não é só o meu Todos os caminhões fazem A Adriana, que é outra motorista aqui da empresa Que trabalha com caminhão igual o meu Também está com a mesma dificuldade Aí tem o... O Henrique Santos, né O clandestino lá também Trabalhou com DAF Lá na Europa E diz que também fazia o mesmo barulho Então... Por favor aí, né Tenha piedade dos nossos ouvidos Gente, já todo com esse barulho aí Não dá Ó, aqui já começou a limpar tudo Graças a Deus, né É Mesmo de me dirigir naquele breu Meu Senhor Vamos aproveitar o embalo do... Não posso, né Não posso aproveitar embalo nenhum Por isso não posso Por isso não passa Nem já começa esse barulho Hoje faz frio aí no Mato Grosso 21 graus aí O pessoal já está tudo de blusa E até eu comprei uma camisa A camisa da Festa Junina Eu gosto de camisa chagrês Essas... Essas praças do... De atendimento Vocês já repararam o seguinte? Ela tem local pra parada Pra automóvel E ela não tem local pra parada Pro caminhão Se o motorista quiser parar Pra pegar uma água Pra ir no banheiro Pra alguma coisa assim Ele não tem onde parar Ou ele tem que parar ali Na entrada ali Bem no corredor deles Trancando tudo E eu não consigo entender Como que eles não fizeram Local de parada pra caminhão Pelo menos uma vaga, né Um espaço pra um caminhão Que fosse Que também não vai parar Uma vez só Mas... Como que eles não fizeram Se eles sabem muito bem Que nas rodovias O que mais se tem trafegando É caminhões Esse povo parece que não pensa, né Na verdade não é que não pensa Na verdade é que não se importa Eu quando eu vou parar Eu paro bem na frente ali Trampo tudo Nível alerta Desço lá Pronto Vai fazer o pé, né Cuidado como é que é Cuidado como é que é Depois quando faz Essa temperatura aqui De 20 graus Já começa tudo Bater os queixos Né, pessoal? Pessoal que eu não maturo Eu saio sabe o que eu tô falando Já começa tudo por Busa e toca Bater os queixos do frio Tem que ver Tem que ver aí Coitado da minha Emília Minha Emília fica lá Passando com o barulho Vai dar o ouvido dela Vai dar o ouvido dela Olha, é bom Já pega a frista dupla aqui Já pra ficar ainda simples Ali de novo Mas aqui todos os pedaços vão assim Tá bom, pessoal? Ótimo dia Passando aí mesmo Pra desejar um ótimo dia pra vocês É que Deus abençoe Banqueiro de cada um Não sei que horas Que o vídeo vai entrar Mas o que vale a intenção, né? BR 163 É o palco aí Ali pra frente Está a cidade de Sonora E de Deus dos Anjos Tudo de bom